Olá, marhaba pessoal, Kif Kune, Inshallah, Mapsudim. Sabiam que Oxalá, sim, palavra portuguesa está em todos os dicionários, utilizada como interjeição para expressar desejo, tomar a Deus que aconteça, Oxalá, veio do árabe, Inshallah, que literalmente quer dizer, se Deus quiser, Inshallah. Só cuide com a pronúncia, em árabe a tônica está aqui, Inshallah. Inshallah, diferentemente da Khadija, filha da Jade, lá na novela O Clone, que dizia, Inshallah. A gente dava risada e dizia, não incha, não incha nem cá nem lá, é Inshallah. Um grande e forte abraço. Salam.